E aí, beleza pessoal? Aqui é o Metal Bear, e se você está procurando um conteúdo focado em jogos de estratégia, roguelike ou RPG, dá uma conferida lá no canal que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Valeu! As empresas não estão aumentando, mas o PIB do país está crescendo, por quê? Nós estamos reduzindo os impostos das empresas para a intenção de fazer com que elas cresçam, né? Olha, 1.53, está vendo? O Brasil é o modelo de país, ótimo. Vamos ver a dívida. Ok. A lei foi aprovada. Vai gerar mais emprego para nós. Trabalho. Taxa de desemprego 11.39, ó, está melhorando. Realmente está melhorando. É uma linha um pouco diferente, né? As receitas do estado começaram a aumentar. É uma curva, né? Tipo uma curva de crescimento. Você reduz agora, mas ganha depois. A popstar americana vai se fuder. Ó, a inflação está reduzindo. Dessa vez eu vou ficar de olho na inflação. Ó, a inflação está caindo. Uma forma diferente de trabalhar, né? Vamos ver como é que nós estamos de energia. Consumo, tá. Não. Habitação. Impostos federais, finanças, ó. 0.67. E está aumentando as receitas. Desenvolvimento dos esportes. Desenvolvimento dos esportes. Homicídios. Moeda. Dólar, real. 26. Ó, o déficit aqui. Receita do estado aumentando, gastos públicos diminuindo. Eu acredito que o país esteja no caminho certo. A mãe de presidente. Valeu, mano. E nem a decisão. É isso aí. Eu também acho que tá. Mesmo porque... Ó. 11.15. Já começou a reduzir o desemprego. Ó, emissão de dívida. 84 bilhões. E posso fazer melhor, né? O Japa. Na verdade, o China. Aqui aumentou. Dívida pública nossa. Pode fazer a Páscoa. Ah, você fode aí, mano. Tá. Vamos dar uma olhada aqui na dívida. Vamos dar uma olhada aqui na dívida. Hum... Olha, estamos quase saindo da recessão. Você vê aqui. Estamos... O gasto também tá aumentando. 2,291. 3,65. Oitocentos milhões de diferenças. 770 milhões. É. Oficidente de avião. Ó. Crescimento de 0,47. Em geral, os resultados são podres. É, mano. Difícil. 0,47. Ó. Você fode aí, mano. Vamos ver a nossa moeda. Ó, 27. É, isso é verdade, né? Quando você mantém a taxa de juros alto, você valoriza a moeda. Esse é o problema que o Brasil tem tido hoje, né? Ele mantém a taxa de juros, a Selic alta. E com isso, ele vai aumentando a valorização do real. Isso também faz com que o Brasil reesporte mais caro. Então, é por isso que o Banco Central hoje fica queimando moeda. Pra segurar o preço do real. Em função do dólar. Pro dólar não baixar muito. Não. Não vou mexer nisso, não. Olha lá. 0,76. Ó. Finanças públicas começaram a melhorar. O país começou a crescer. E é um crescimento mais tranquilo. Dívida pública, 6 bilhões. 6 trilhões. Moeda, 27. Taxa de juros básica, 14%. Ó. Feriado religioso. É. Saímos de uma recessão de 4%. Ó. Vocês viram aqui? 2,309. 748 bilhões. Posição disponível? Qual o ministro do Excel fora? Ministro da Informação? Tá bom. Eu sei que não tem, mano. Pedido de reunião? Com a Coreia do Sul? É. O que a gente tá fazendo é... É dando munição pra... Pras indústrias. Reduzindo impostos deles. Pra que eles consigam fazer mais dinheiro e contratar mais. Por isso que a gente tá com o país... Olha lá. 8,81. 8,81. 8,81. Dívida, 737. China. Vamos tentar conversar com a China. Moeda, 27. Bom, pelo menos aqui o déficit está reduzindo. E aí, Dorna Costa? Um novo rosto no Governa. Vamos lá. O que que essa reunião quer? Preço de carne bovina. Por tonelada. Vamos vender pra eles por 8. E aí, fechou. Bom, eu não vou fazer contrato por enquanto. Vou tentar trabalhar sem contrato. Fazer contrato só no final do ano. Que aí não dá tempo de... De calcular os juros, essas coisas. Opa, reunião com o credor. Ó, crescimento de 1,49. Não, obrigada. Eu estaria feliz. Muito bem. Muito bem. Qual tipo de obra você deseja nos fazer? Hum, hum. Vamos ver. E o que você acha da minha proposta de counter? Nova proposta, 6. Sua última oferta, 6. 6.5. Ótimo. Muito bem. Nós aceitamos a sua oferta. Ótimo. Reduzimos a taxa de juros pra uma próxima emissão. Perfeito. Agora, os juros, né? Vamos pegar um jurinho um pouquinho menor. Aqui, ó. Ó. Olha. 6.50. Tá menor. Nossa, a gente deve 871 bilhões pra China. E pro BNDES, né? O nosso banco central. Nós devemos 23 trilhões. Vixe. Não. Ok. É, o crescimento 1.66 tá indo bem. Ó, 2.319. Imposto sobre demissões. Ok. Não. Não. O que que você tem aí? Quer comprar carne da gente? Hum. Carne suína. Olha aí. Vamos vender pra ela 4. Perfeito. Falou, mina. Valeu. 4.000 reais. Ah. Olha lá. 8.70, tá? O crescimento de 1.98, 2.324. Então, manter a receita aqui. Agora, 27. Vamos aumentar as maternidades aqui. Aí. E eu tô fazendo isso porque eu preciso de pontos apenas. Não. Não só por isso. Ah, carne suína. Mas porque eu ganho pontos e aí eu venho aqui, família. Ó. Crescimento populacional. Tá vendo? 1.35. Não. Terrorismo. Finanças públicas dão uma cagadinha? Deu. Impostos. Eu vou reduzir. O que que aconteceu? O crescimento do país caiu? Que aumentou o déficit. Assim, meio cavalo. Aves. Ok. 2%. O crescimento baixou um pouco. Bom, desemprego também. Baixou um por cento. Olha lá. 10.16. Hum. É. Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, que redução. Redução, 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 mas é. Menos 3 para 2. Olha a inflação, 6%. Lei do imposto corporativo. Olha. 3% do imposto corporativo. Chefe de Estado As finanças públicas eram caídas de novo 8, menos 8.86 E a inflação caindo É meio complicado Começou a aumentar de novo O crescimento do país 2,83% Porra, se o Brasil crescesse 2% No dia nosso Aqui ia ser foquinhoso Bom Bom Gastos com seguro-desemprego Reduzem Ó, 9,57 É isso mesmo Você reduz o imposto da empresa Aumenta O crescimento Bom A dívida a gente aumentou, né Por causa dos hospitais A dívida pública Pois é Pedido de reunião Costa do Marfim Hum Vamos ver se a gente consegue falar com pessoas importantes Ah Artistas Ok Nossa, emissão de 163 pau de dívida Nossa, emissão de 163 Nossa, emissão de 163 Ó Ótimo Bom, 26% Tá bosta, hein Ok, vou tá andando no partida Bom, ganhamos pontos aqui com as declarações da imprensa As finanças públicas também melhoraram Hum, carne suína Pronto Encontro internacional, declarações na imprensa Ó, 3 e 100 2,343 Dívida Reduziu a dívida um pouco, né Ok Ah, cadê serviço secreto? Exterior Gerenciar rede Vamos ver Com certeza é compra, leite Ó Desemprego caiu Vou reduzir esses caras aqui Vou tirar os nossos reagentes Das Dos lugares Porque meu, isso tá dando merda Ó Crescimento de 4% Desemprego caiu 3% Desemprego caiu 3% Desemprego caiu 3% Desemprego caiu 4% Desemprego caiu 3% Desemprego caiu 3% Desemprego caiu 4% Obrigado.